Música Policiais trocaram tiros com criminosos na tarde de hoje no bairro de Educandos, na zona sul da capital. Dois suspeitos foram presos e dois baleados. Rodrigo Sales da Silva, de 20 anos, e Chayde Dutra da Paz, de 18, foram presos por policiais da Força Tática. Com eles, foram apreendidas uma pistola 380 e seis munições intactas. Mas, eles chegaram a trocar tiros com os policiais. A troca de tiros aconteceu no bairro do Educandos, zona sul da capital. Policiais da Força Tática foram até o local depois de receber denúncias de que pessoas estariam traficando drogas naquela área. Quando nós chegamos no local, já fomos logo recebidos com disparos de armas de fogo por quatro elementos que estavam próximo à água aqui, próximo do rio. Desses quatro elementos, nós conseguimos avistar dois com armas. Um com arma longa, que era um fuzil, e o outro com essa pistola aqui. Ao todo, quatro pessoas estão envolvidas no tiroteio. Durante a perseguição, os criminosos tentaram fugir em uma voadeira. Mais um deles foi baleado e o outro suspeito, que estava com o fuzil 7.62, caiu no rio. Pelo que a gente observou, eles estavam fazendo a segurança ou aguardando algum carregamento importante. Porque para estar nesse horário, com esse armamento, na beira da água, não é normal, não é comum. Nós geralmente temos esse tipo de ocorrência na parte da noite. Os dois presos foram transferidos para o segundo DIP. Depois de duas manifestações, a Prefeitura de Parintins anunciou hoje o pagamento do abono salarial dos professores da rede municipal. O prefeito de Parintins, Franck Bigarcy, em coletivo de imprensa, anunciou na manhã de hoje o pagamento da próxima quarta-feira do abono salarial aos professores da rede municipal de ensino. Durante a coletiva, uma funcionária da Secretaria Municipal de Educação explicou num telão os valores que foram recebidos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação Fundeb pela Prefeitura de Parintins. O presidente do Conselho Municipal do Fundeb, Francisco Souza Santos, confirmou que as informações apresentadas pela CEMED estavam corretas. Apesar de o dinheiro ter sido de 2016, mas era uma complementação que poderia ser usada na gestão de 2017. O prefeito Franck Bigarcy negou que esteja pagando o abono por pressão da categoria. Esse abono que nós estamos dando agora, que nós vamos depositar na conta dos professores, referente a 2017, ele se dá justamente para complementar os 60% que tem que ser aplicado no salário dos professores. Qual o valor? Vai dar 1.174 e alguns centavos, por carga. Poucas horas após a coletiva de imprensa do prefeito Franck Bigarcy, no Centro de Atendimento ao Turista, CATE, a professora Arineide Tavares, do Sindicato dos Professores Municipais, protocolou aqui no Ministério Público Estadual uma denúncia contra a Secretaria Municipal de Educação em relação ao abono. O Sindicato dos Professores Municipais discorda da informação da CEMED, segundo a qual o recurso do Fundeb de 2016 no valor de R$ 9,5 milhões é uma complementação ao recurso do Fundeb de 2017. O que o sindicato está recorrendo no Ministério Público é sobre o ajuste que chegou de 2016 em julho de 2017. E este recurso poderia ser usado para fazer os ajustes salariais dos seus servidores, da rede educacional. Mais de 2 milhões de benefícios do Bolsa Família foram bloqueados ou cancelados em todo o Brasil. Aqui no Amazonas muitas famílias tiveram esse problema e a maioria porque não atualizou o cadastro. Maria do Socorro veio se cadastrar no Bolsa Família. E desempregada sabe que o benefício vai ajudar com as despesas. É uma ajuda para quem não tem, que não pode trabalhar, aí é uma força. Ela vai receber o benefício pela primeira vez, mas quem já tem o cadastro deve atualizar os dados para continuar recebendo. Os filhos devem estar matriculados nas escolas e irem regularmente às consultas médicas. Dois milhões de brasileiros perderam o benefício devido a problemas no cadastro. No Amazonas, a maioria dos casos foi pela falta de informação. O caso único é para famílias com renda de até três salários mínimos. Então, às vezes, a família acaba não declarando essa renda bruta, o que acaba colocando ela nas auditorias ou algum ente que faleceu e que não foi declarado e uma série de outras situações. Agora, essas famílias que tiveram um benefício bloqueado ou cancelado devem ir até as unidades fazer a revisão dos dados. Nos casos de cancelamento, as famílias, muitas das vezes, com apenas uma atualização de dados, ou nos casos de descumprimento de condicionalidade, elas precisam procurar as nossas unidades para um acompanhamento técnico, para que a gente identifique qual a razão que levou a família a esse cancelamento. Em Manaus, são 21 unidades da CEMASG. O número para tirar dúvidas é 0800 280 8810. Vou falar em cadastro. A Central de Medicamentos do Amazonas termina semana que vem o recadastramento de quem recebe remédios por meio do PROEM, o Programa Estadual de Medicamentos Especializados. O repórter Fred Rocha traz ao vivo as informações para a gente. Boa tarde, Fred. Muito boa tarde, Marcela. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal em Tempo. O prazo para o recadastramento vai até o dia 15, ou seja, o fim da semana que vem. Atenção que essa é uma revitalização do Programa Estadual de Medicamentos Atualizado, PROEM. Então, para quem precisa fazer esse recadastramento, atenção para os documentos necessários. Comprovante de residência, comprovante de titularidade do telefone do beneficiário, no caso, declaração autorizada e reconhecida em cartório. Essa declaração, no caso, às vezes o beneficiário delega para terceiros, para vir aqui na Central de Medicamentos do Estado, receber. Então, essa pessoa, para estar apta aqui, precisa dessa declaração. Também a prescrição médica e o laudo de solicitação, além da avaliação e autorização do medicamento. Esses três documentos que eu falei agora há pouco serão seguidos pelo médico. É só para que você, paciente, esteja ciente disso. Além da cópia de RG e CPF. Nós vamos conversar agora com o Olavo Tapajós, que é o coordenador aqui da SEMA e também secretário extraordinário. Está acumulando essa função. Secretário, muito boa tarde para o senhor. Essas pessoas que virem aqui precisam procurar qual departamento para entregar a documentação. Boa tarde. Boa tarde. As pessoas podem vir à Central de Medicamentos. E a Central de Medicamentos, ao lado, tem um anexo que faz parte da SEMA que nós chamamos PROEM, que é o Programa Estadual de Medicamentos Especializados. Nós estamos à disposição dos nossos pacientes de usuário a partir de 7h30 às 16h, todos os dias, de segunda à sexta-feira. Esse ano vocês abriram uma exceção. Até três pessoas podem vir pegar um medicamento para o beneficiário, né? É verdade. Esse ano nós estamos fazendo um diferencial, que é a possibilidade de delegar a três pessoas representantes legais na impossibilidade do paciente vir pegar o medicamento, dando um certo conforto ao usuário-paciente para que ele possa efetivamente se beneficiar do programa. Ok. Muito obrigado pelas suas informações. Só lembrando que quem deixar de fazer o recadastramento pode ficar sem receber o remédio. Esse é um programa reconhecido pelo Ministério da Saúde. Recebem os medicamentos aquelas pessoas que têm doença crônica, como hipertensão, diabetes. Por isso é importantíssimo fazer o recadastramento. Eu volto com você ao estúdio, Marcela. Obrigada. Esse foi o Fred Rocha, ao vivo, ali, da Central de Medicamentos. E um navio hospitalar da Marinha deixou Manaus nessa segunda-feira com destino a Cruzeiro do Sul, no Acre. Ele vai levar atendimento médico e odontológico às comunidades carentes do Acre e do Amazonas, no Rio Juruá. Tripulação a postos e toda uma estrutura preparada. Dentro do navio, farmácia, consultórios odontológicos e laboratórios. Esse trabalho é feito anualmente nesse período, em função do próprio regime das águas do Rio Juruá, que nos permite chegar até Talmaduro, Ferreira. O navio vai atender comunidades da região, que fica na divisa do Amazonas com o Acre. 24 militares foram escalados para a missão. Entre eles, estão médicos e enfermeiros. As comunidades que nós vamos atender, elas estão todas situadas no Alto e Médio Solimões, comunidades do estado do Acre e do Amazonas, que têm uma deficiência da presença de apoio de saúde nesses locais. Na estação naval, hoje, familiares foram se despedir. O Nelson vai ficar longe da Lilian quatro meses. Muito de novo. Mas a causa é muito nobre, né? Sim, a causa é nobre, né? É uma boa causa. A gente realmente acredita no que a gente faz aí todos os anos. É muita gente necessitada que a gente encontra aí pelo caminho. E, mais uma vez, a gente vai cumprir. Vai cumprindo essa missão, que é a mais importante. E vai voltar para casa bem, porque tem gente aqui esperando por nós, né? O navio só retorna em maio. Ele deixou Manaus nesta segunda-feira com destino a Cruzeiro do Sul. A seguir, cadastramento biométrico é retomado no Tribunal Regional Eleitoral. E dicas para os pais que vão enfrentar a maratona na hora de comprar o material escolar dos filhos. Depois do intervalo. E aí